Graça e Paz, meus irmãos, hoje é dia 13 de janeiro do ano 2019, hoje é segunda-feira, eu gostaria de meditar a palavra de Deus com vocês em Joel 2, no versículo de número 28, que diz assim, E há de ser que depois derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei meu espírito, e mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue e fogo, coluna de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como diz o Senhor, e entre os sobreviventes e aqueles que o Senhor chamar. Amados irmãos, nós resolvemos trazer esse vídeo hoje, para trazer um esquecimento para muitos irmãos, se vai haver avivamento antes do arrebatamento da igreja. Muita gente que acredita que haverá um grande derramamento do Espírito Santo, um grande avivamento antes do arrebatamento da igreja. A Bíblia Sagrada, ela não ensina isto. Jesus, ele vai vir no arrebatamento, ele vai vir em uma época de apostasia, ele vem na fase de Laodiceia. E quando você abre o livro do Apocalipse, e você observa a fase de Laodiceia, você não vê uma igreja avivada, você é uma igreja rica, você vai ver uma igreja milionária, uma igreja que não tem falta de nada. É uma igreja boiadeira, é uma igreja que tem jatos, é uma igreja milionária. Então as pessoas que defendem essa ideia, eles creem que haverá um grande avivamento antes de Jesus arrebatar da igreja. Eu estou na igreja desde o ano de 1987, passei todos esses anos ouvindo isto. Isto nunca chega, nunca acontece, porque não está na Bíblia. Isto aí não vai acontecer. Quantos irmãos que partiram para a eternidade sonhando com esse avivamento? Billy Graham, ele sonhou com esse avivamento, já partiu para a eternidade, esse avivamento não veio. David Ickerson, e quantos? Então quem defende essa ideia, não consegue entender que essa profecia de Joel tem duplo cumprimento. A primeira parte dessa profecia de Joel, quando começou os últimos dias, foi no dia de Pentecoste, para a inauguração da igreja. E a segunda parte dessa profecia, ela não vai acontecer antes do arrebatamento. O segundo cumprimento dessa profecia vai ser no final da grande tribulação, para a conversão do povo judeu. É só você ler Zacarias capítulo 12, versículo 10 e em diante, você vai ver que esse avivamento, essa segunda parte do avivamento, ela vai acontecer lá em Jerusalém. É o mesmo padrão, da mesma forma que a primeira parte da profecia foi derramada em Jerusalém, quando eles estavam reunidos ali no dia de Pentecoste. Ali várias nações reunidas no dia de Pentecoste. Ali houve aquele grande avivamento, né, onde inaugurou-se a era da igreja. E a segunda parte, da mesma forma que caiu o Espírito Santo em Jerusalém, vai cair a segunda parte lá em Jerusalém de novo, na segunda vinda, quando Israel estivesse cercado ali pelos exércitos inimigos. Então nós temos que observar a geografia do local. Então as pessoas que defendem essa ideia que vai haver um grande avivamento, um grande avivamento antes do arrebatamento da igreja, elas não estão observando a geografia do local. Você tem que observar o contexto geográfico. E aqui em Joel capítulo 2, versículo 32, está claro, muito claro, o local que esse avivamento vai acontecer. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então a segunda parte dessa profecia de Joel, como eu disse, ela tem duplo cumprimento. A primeira parte cumpriu no dia de Pentecoste, e a segunda parte vai cumprir-se na segunda vinda, na parousia. Não é no Arpaço. Jesus vai vir buscar a igreja no Arpaço, é uma fase de apostasia. A fase de Laodiceia. É a última igreja que nós estamos vivendo. Agora, dentro dessa fase de Laodiceia, tem um remanescente de Filadélfia, que não se droga baal, que não se conforma com esse mundo. Esse vai subir no arrebatamento pré-tribulacionista. Laodiceia sobe, aliás, Filadélfia sobe no arrebatamento pré-tribulacionista, Laodiceia fica na grande tribulação. Então a pergunta que muitos saem, a igreja vai passar pela grande tribulação? A igreja fiel de Filadélfia, o remanescente não vai passar pela grande tribulação. Ela vai ser arrebatada. Quem vai passar pela tribulação é a igreja de Laodiceia. Então não há avivamento na era de Laodiceia, porque é uma igreja que vai passar pela grande tribulação. Então quem estiver esperando por esse avivamento, pode esperar sentado. Como eu disse, eu cresci ouvindo isto. Desde 87 que eu estou dentro da igreja evangélica. Eu me converti em 87. Desde 87 que eu estou dentro da igreja evangélica, ouvindo isso. Avivamento, avivamento, avivamento. Nunca chega esse avivamento. O que você vê hoje, meus irmãos, dentro das igrejas é fogo estranho. É fogo de Coréia, Datã e Abirão. Você vê os cantos hoje gritando dentro das igrejas, seja berrando, urrando, batendo no banco, roda o piano, é a unção do holicóptero, é a unção do caicai. Isso aí não é avivamento. Isso aí chama inovações. Isso aí chama-se manifestação de espíritos enganadores e a doutrina de demônios, conforme está escrito em 1 Timóteo capítulo 4. Avivamento, meu irmão, que não há mudança de vida, que não há compromisso com a obra de Deus. Isso não é avivamento. Que avivamento é esse que os cantos vai nessas festas, nesses congressos, chega lá, rodopeia, cai, grita, berra. No outro dia está do mesmo jeito, bebendo cachaça, cantos fumando, cantos adulterando. Isso não é avivamento. Avivamento é quando a pessoa muda de vida. Então Jesus vai vir arrebatar a igreja numa fase de apostasia, em uma época de apostasia. Então esse tal avivamento que estão pregando por aí, muitos acreditam nesse avivamento, simplesmente ele não vai acontecer. Ele não vai acontecer na fase de laodiceia, não vai acontecer antes do arrebatamento da igreja, não. Jesus vai vir arrebatar a igreja numa fase de apostasia. Então a segunda parte de Joel, eu quero deixar o texto aqui com vocês, ela vai se cumprir na segunda vinda em Jerusalém. O Espírito Santo de Deus, ele lentamente, ele está dirigindo para Israel. o Espírito Santo de Deus, ele está dirigindo para Israel, para quê? Para convencer o povo judeu. O povo judeu vai ser convencido aonde? Na sua segunda vinda, quando Jesus voltar em Jerusalém, quando os judeus estiverem cercados pelo anticristo, eles vão se converter. É exatamente o que está escrito em Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Você precisa estudar esse texto, junto com Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. que diz assim, eis que vem com a nuvem e todo olho ouverá. Aí está falando de uma segunda vinda na cidade de Jerusalém. Não está falando do arrebatamento. Apocalipse 1, versículo 7, é a segunda vinda em Jerusalém. Então Zacarias 12, 10, diz assim, o derramamento do Espírito, aquele que foi transpassado, se revelará no remanescente, arrependido e libertado. Então Jesus, o que foi transpassado, ele se revela ao povo judeu no final da grande tribulação. É ali a história de José ali. José só revelou-se aos seus irmãos ali no final dos sete anos de miséria. Então Jesus se revela aos seus irmãos, os judeus, no final dos sete anos da grande tribulação. A noiva já estava com José lá no palácio, ou seja, a igreja, ela vai estar na glória eterna, no período da grande tribulação. A igreja, a igreja fiel, o remanescente de Filadélfia, não vai passar pela grande tribulação. Quem insiste com isso, que continue insistindo, porque está andando na contramão de Deus. E Deus vai cobrar desses que estão colocando tropeço no meio de neófito, no meio de pessoas que não entendem de escatologia. A igreja fiel, o remanescente de Filadélfia, ele não vai passar pela grande tribulação. Então aqui, no versículo 10, Zacarias 12, 10, mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém. Está vendo? A segunda parte de Joel vai acontecer lá em Jerusalém. Derramarei o Espírito de Graça e de Súbrica e olharão para mim. Para mim quem? Olharão para Jesus, a quem transpassaram. Então os judeus vai ver o sinal dos cravos. Segunda vinda, Apocalipse 1, versículo 7. E plantearão sobre ele como quem planteia pelo filho unigento e chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogento. Então o texto de Zacarias 12, 10, ele vai estar totalmente em conexão, ele está em conexão com o texto que nós lembramos de Joel, meus irmãos. Olha lá o que está dizendo Joel. Vamos voltar para lá. E há de ser, Joel 2, 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião, está vendo? No Monte Sião, o avivamento, a segunda parte do avivamento de Joel vai acontecer lá em Jerusalém, no Monte Sião, na segunda vinda de Cristo. E em Jerusalém haverá livramento. Ou seja, ali haverá o derramamento do Espírito Santo onde os judeus vão se converter. Então, Zacarias 12, 10, voltando para Zacarias 12, 10, é a mesma coisa, mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramaria o Espírito de graça e de súplica. Então, a profecia de Joel, vamos entender, meus irmãos, a profecia de Joel, a primeira parte se refere ao dia de Pentecoste. Ali começou os últimos dias. Porque um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos como um dia. 1 Pedro 3, versículo 8. Os irmãos poderiam me perguntar assim, mas já se passaram dois mil e vinte anos, desde o dia de Pentecoste até os nossos dias. Dois mil e vinte anos. Para Deus, dois mil anos são dois dias. E eu creio que vinte anos seria vinte minutos. Então, do ponto de vista de Deus, do dia de Pentecoste até nós, são dois dias e vinte minutos. Então, ali, no dia de Pentecoste, começou, então, os últimos dias. Então, a primeira parte cumpriu ali, para a inauguração da igreja, dia de Pentecoste. E a segunda parte não vai cumprir na era da igreja mais. A segunda parte, agora, ela cumpre na segunda vinda para a conversão de Israel. No texto que nós lemos, Zacaria 12, versículo 10. Amém, meus amados irmãos? Então, vamos ficar firmes, porque o arrebatamento da igreja, ele está próximo, e ele vai acontecer em fase de apostasia. Quem estiver esperando avivamento, espere sentado, porque isso não vai acontecer. Como eu disse no início, Billy Graham morreu esperando isso. Dave Ickerson morreu esperando isso. Eu cresci a minha vida toda, desde os trinta e... desde oitenta e sete, na igreja evangélica, ouvindo isso. Esse avivamento nunca chega na era da igreja, porque não existe isso. Não existe avivamento na era de Laodiceia. Laodiceia é a igreja apostata, é a última fase, é a igreja rica, é a igreja milionária, é a igreja boiadeira, é a igreja que anda de jet ski, que anda de jato. Esta é a igreja dos últimos dias. Agora, dentro desta igreja, tem um remanescente fiel, que será arrebatado no arrebatamento pré-tribulacionista. Laodiceia fica para a tribulação. Ela fica para ser moída como trigo na tribulação. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.